E aí pessoal, beleza? Mais uma julgabilidade Lord... não... é... War Hobots. Acabei confundindo. Eu vou estar mostrando mais ou menos as atualizações da conta, né? Vocês podem ver que deu uma atualizada aqui na skin. Eles tiraram o tema do ano novo chinês e agora por trás vocês podem ver a cidade toda destruída, né? O que eu achei assim bem... bem bacana. Eu botei o Nodens no lugar do Kid, né? Porque, não sei, depois que eu fiz alguns upgrades nele, eu tô gostando de usar o Nodens, né? Antigamente eu não gostava muito, né? Mas eu tô gostando. Eu não sei se eu dou uma upada nesse aqui, talvez. Eu tava esperando pelo menos um desconto de 25%, né? 10% é muito pouco. Se eu tiver desconto de 25%, talvez eu gaste aqui os meus pontos. Se bem que eu já tenho platina suficiente pra comprar um titã novo, né? Mas eu não sei, cara. Eu não sei se eu pego... eu tô realmente pensando. Esse aqui seria um titã do Seraph, né? Mas eu não achei tão vantajoso. Então, eu não sei. Se for comprar... eu tô pensando em talvez pegar o Luchador. Ou o Muromets, né? Tava pensando também em pegar o Minos, mas o Minos eu acho que ficou muito fraco. Então, eu tô pensando em talvez pegar o Luchador ou o Muromets. O que vocês acham melhor, né? Charanga eu achei mais ou menos. Então, eu tô entre esses dois. Então, depois vocês dêem uma... Ó, se bem que esse aqui tem mais sit-point, né? Mas o bom é que o Muromets, ele voa. O problema de voar, depois ele fica... ele fica um alvo fácil, né? Então, realmente eu tô pensando entre um desses dois, né? Então, se eu comprar depois, vocês vão ver a atualização no canal. E o que mais? Eu ganhei, assim... Cadê? Então, ele mostra, assim, o novo Titã, esses negócios, o novo... Os drones, eles voltaram, porque na última atualização eles tinham tirado. Aí, depois eles voltaram com os drones, né? Eu ganhei, assim, um lendário. Um drone lendário. E também eu ganhei esses... essas moedinhas aqui pra abrir os baús. Então, eu já vou mostrar abrindo os baús. Ok? Então, eu deixo aí aqui nos... nos baúzinhos. Né? Eu vou aqui. Aí, vamos abrir aqui. Ganhei mais aqui pra... Deixa eu ver se dá pra pegar o... Esse é o que a gente tem. Ó. A gente não tem... Nossa, o maedo é certa. Talvez... Esse é o mais próximo que eu vou conseguir pegar. Mas eu preciso de 10, 10 mil, entendeu? Né? Então, não dá. Então, por enquanto, não dá pra trocar o nave-mãe. Vai ficar com esse aqui mesmo. O que mais? Vamos abrir aqui mais um baúzinho. Né? Deixa eu abrir aqui. Vamos ver qual bostinha ele vai me dar. Ah, 250 de do Mars. Uma porcaria. E abrir mais um baúzinho. Eu queria o... Tá longo, que bosta. Eu tava querendo esse... E hoje é. Mas beleza. Não tive sorte. Aí, deixa eu mostrar também como é que tá a parte de robôs. Eu tô pra desbloquear o Scorpion. Né? Então, depois do Scorpion... Eu tava pensando em pegar o Mender. Eu gosto do Mender. Cadê o Mender? É um que dá healing. Né? Né? Eu gosto do Mender. Mas depois eu vi que eles buffaram bastante. Há uns... Uns 4, 5 meses atrás, Mender tava, tipo... Tava apavorando. Entendeu? Tava matando geral, né? Mas depois eles meio que buffaram. Eu não sei se realmente vale a pena pegar o Mender. Aí eu tô pensando em pegar o Mender. Ou aquele outro... Outro que dá healing. Que eu esqueci o nome. Que esse aqui, Dementer. Né? Então eu tô pensando. Entre Dementer ou... Ou Mender. Então... Realmente eu tô... Tô pensando seriamente em pegar um dos dois. Eu tava querendo pegar um robô de suporte. Entendeu? O Scorpion tava querendo pegar porque hoje em dia tem uns filhos da mãe que fica de longe soltando laser. Né? Então... Eu tava querendo um robô pra matar esses malditos. Por causa disso que eu peguei o Scorpion. Entendeu? Então eu tô tentando desbloquear o Scorpion. Depois eu vou pegar um de suporte pra healing. E esses são atualmente os robôs que eu tenho... Que eu tô focado, né? Né? Eu tô upando aqui o Shell. Aí eu vou... Mas eu gosto do Griffin. Né? Um Griffin assim é fraco. Mas pelo menos... Eu gosto de atacar ele de longe. Então esses aqui são as... As... Os robôs que eu tenho atualmente. Que eu tô... Focado. O Fenghir eu tô... Topando ele. Né? Pra depois deixar ele no... Mach 3. Né? MK 3. Deixa eu mostrar aqui os... Ó, deixa eu upar ele. Belezinha. Então vamos para a gameplay. Chega de enrolation. Deixa eu ver qual que é a missão. Ó, dá 10 mil de dano. Beleza. Isso aqui vai ser tranquilo. Então eu vou no... Vou no Quick Match. Então, vocês vão ver que os robôs que eu tenho não vai mudar muito. Porque vocês sabem que é bem difícil ganhar robô nesse jogo, né? Então, vocês vão ver assim, vários jogos com o mesmo robô. Maldito. É, retirei mais. Acabou o boom-missa agora. Eu não gosto de jogar com... Apesar de ser fraco, ele tem uma boa mobilidade, então é isso que eu gosto desse robô, do corpo. Ah, que drago, acabou no início agora. Morri, morri, morri. Fum, ferrível. Isso! Ae, Martão! Deixa eu trapar aqui Ae, desabilita isso aqui Cadê o maldito? Opa! Hehehehe Quando eu fico no modo combate Meu dano fica menor Deixa eu travar o outro Ae! Ae! Vou mirar o outro Cacete O que se travou? Ae! Ae! Me dá para ir Me dá para ir Me dá para ir Estamos ganhando Nossa, 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 que suco! Nossa, estou quase full de healing Deixa o escudo acabar Deixa eu travar ele Beleza Opa, tem um inimigo aqui Titã, cara Mas eu não tenho medo de Titã Agora com o Fenrir É lógico que eu perco, né? Mas mesmo assim, cara Eu não tenho medo de Titã Agora Com o Fenrir eu não tenho medo Ah, também tem um tiro Tiro espacial Maldição Morreu Ah, que droga, velho Ah, eu esquivo de Seraphine Nossa, esse laser de longe, cara, é muito bom Nossa, esse laser de longe, cara, é muito bom Aí ele vai descer Aí eu vou sentar Sentar o laser nele Ah, que duro curso Ah, que tá no fim Ah, eu fui Ah, eu sou E você Que tá no fim Mas eu vou ver Seu Ah, eu fui E eu fui E eu fui E eu fui Aproveitar o healing E lá vamos nós Vou ficar atraso de Deus Vai morrer, vai morrer Vai morrer Ciro espacial Chega mais perto Chega mais perto Já era, vai morrer E lá vamos nós Vou atacar de costas Múltipla frente o cara não consegue Proteger O escudo dele é frontal Vamos gente, vamos gente Ganhamos Conseguimos mais uma missione Ah, sério velho Não deu pra desbloquear nada Lidobirds TITANIC EFORGITIES Damage Upgrade Olha Se eu upar eu ganho 50 Então acho que vale a pena Cara Né Deixa eu upar aqui O titã Né Hit point Você que aumenta o hit point Velocidade Ganhei alguma coisa Ah cara Falta pouco 465 465 5 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 Aê Consegui É Gastei um pouco mais Mas ganhei 50 Então meio que foi 2 ups De graça Então valeu a pena Upar o Noldens Se bem que vocês não viram né Usar o Noldens né Eu deixei ele mais como super tronfo Become Rush Eu serei o primeiro Eu serei o primeiro Hehehe Ó Vou travar o alvo Aê Consegui Morri 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 Acho que eu vou de Desse aqui Arco Chega um pouco mais perto Vou voar pra matar esse Maldito Mata ele desgraceira Aê Matei O cara não consegue matar Mas deixa eu voar aqui E soltar aqui A minha fumacinha Aí antes de dar o tempo Eu volto Eu volto Pro meu lugar seguro Né Vocês podem ver que tem um Na parte da direita Tem um contador Então É quando eu posso usar a habilidade É quando eu posso voltar Então você segura um Pega um lugar seguro Atrás de uma coluna Aí você voa Aí você solta Vê um lugar onde você vai soltar fumacinha Aí antes de dar o time Você aperta o espaço E volta Entendeu? Caraca Te perdi esse aqui Kuruku Ah velho Ah que porra Meu Cadê o povo cara? Eu trava não Será Quando ele cair Eu vou soltar o laser espacial Aí ele caiu Laser espacial Matei 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 Isso Deixa eu matei esse aqui Da esquerda Deve ser aquele Aquele bola Eu odeio aquela bola Ou Poupou bola Tá lidando Tem que inferir cara Ele tem Quantum Raider Não adianta se esconder Ah caralho De onde que vê esse palhaço cara? Deixa eu travar ele Pra matar ele Aê O cara quer revidar um tanque cara Titã, pera Ah, tem um Scorpion atrás Mas beleza, deixa o Dinodens A gente tá perdendo o animal Distribuir healing pra todo mundo Eu bufei o cara Usei minha habilidade Sai distribuindo healing pra todo mundo 1, 2, 1 Healing Perfeito Olha, é bom não ficar tão perto Mas isso aqui também Os tiros é Não, bosta Não, bosta Não, bosta Não, bosta Não, bosta Não, bosta Não Não, bosta Tudo deus Onde Não, bosta Isso Vou matar aquele servo. Isso! Ae! Dá pra virar, cara. Dá pra virar essa bosta. Laser de expansão. Caramba, esse cara fugiu. Dá pra virar, gente. Dá pra virar, dá pra virar. Isso! Dá pra virar. Deixa eu matar esse maldito. Acho que a gente vai perder. Vou perder. Mas dava, cara. Dava pra virar. Dava pra virar. Nossa! É só fazer mais uma jogabilidade, só pra mostrar. Ah, é mesmo. Eu tô com... Cara, será que eu pego esse aqui? Teve uma vez que eu esperei pra pegar esse aqui e ele me deu uma arma cocô. Eu não sei se eu junto mil e eu pego esse aqui, ou se eu pego esse aqui. O que que vocês acham? Acho que eu vou dar uma juntada mil, já que eu ganhei aqui uns 400 e pouco. Eu vou juntar mil pra ter a possibilidade de pegar uma arma boa. Então, vamos ver. Então, vou segurar. e eu vou pegar esse aqui. Agora vou passar aqui. Então, vamos lá. Pois vamos lá. Vamos lá. Become Rush Ah, morri, cara, morri Eu odeio esses caras que soltam laser de longe É por causa disso que eu tô querendo pegar o Scorpion Me dá rio, me dá rio Cara, como odeio Não dá pra mudar, cara, cacete Por isso que eu não gosto de mira automática, entendeu? Ah, mano, quem é que deixou a porteira aberta? Me deixaram a porteira aberta Ah, perdemos, cara Que cocô Mas dessa vez acho que a gente vai perder Eu tenho o Quantum Raider Tomar desse bosta Aí Ai, cacete Vou matar os caras que tem em cima Ó, isso aqui, ó É o drone do Mars É outro que eu odeio também Porque você não consegue matar a porra do drone, entendeu? Deixa eu matar aquele pão útil Aê Deve ser chita Falei, cara Pô, mata a chita é... Sai de brincadeira, né? Tá Deve ser chita Atenção! Cara, tá foda. Vou perder. Um bicho forte aqui. De ter healing não dá certo. Fora que aqui também. Tô cercado, não dá. Eu perdi. Não dá pra puxar. Perdem. Peguei um time bosta. Mais uma gameplay. Dessa vez vai ser o último mesmo. T removeiゲes de bola onde pega o vídeo. A reserve deveлох a água, provavelmente. Dessa vez. Normal vai dar meu dedo dentro do tamanho. Um bicho tentou ver bem. Já tá muito vivendo por aqui paradis. Vamos pusei benchando nós. e aí é maldito É isso aí. Ah, que bosse, perdemos. Deixei uma porteira aberta. Ah, não vou deixar ele conquistar. Eu tenho um Quantum Raider, seu burro. Vou te matar. Isso! Mata o Mender, mata o Mender. Pode deixar conquistar aqui o cerco, senão vai começar a vir um monte de robô inimigo. Mata, 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 mata. Isso! Cadê, cadê, cadê? Pega o da frente. Vamos conquistar o da frente. Tiro espacial. Tiro espacial. Tiro espacial. E aí, consegui. Nossa, perdeu. Vou direitinho de novo. Ah, não! Era Domination. Ah mano, tá vindo titã, velho Isso Deixa eu marcar aquele bondinho Tô dando hit nele, acho que ele tá sem escudo Caramba, um monte, você tá perdendo Deixa eu matar esse escudo Escórdia Bosta Vou matar esse bondito Ah, é bosta, bacana Caraca, mano Ah, peguei um time boss de novo Que cazzo, velho Perdemo Tinho cocô do caramba Perdemo, perdemo Ah, dá pra virar, dá pra virar Dá pra virar Meio de uma jogabilidade Dá pra virar Dá pra virar Dá pra virar Dá pra virar E, cara com escudo Vou virar E basta Eu vou com ar Eu vou com ar Só Deixa eu matar esse maldito Agora eu mato esse maldito Agora eu mato esse maldito Meu bicho não morre meu Caralho Caralho Não pode ser, cara Não pode ser Não pode ser Não pode ser Só um maldito matou três dos meus robôs, meu caralho. Deixa eu matei esse maldito. Vai, buceta. Vou matar ele. Esperou o Seraph cair. Vou matar ele. Já está quase caído. Agora vai! O que eu tenho? O que eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho? Eu tenho? Eu tenho? Eu tenho? Aí! Aí! Vamos fritar esses palhaços! Vamos virar gente! Vamos virar! Eu perdi o robô para caramba por causa daquele maldito! Aquele maldito de escudo! Mas em compensação eu estou matando para caramba! Cara, esse laser aqui é muito frio da mão! Aquele maldito de escudo! Aquele maldito de escudo! Eu estou escoberto naquele maldito! Aquele maldito de escudo! Usar aqui o meu healing Meu healing Ah, ele tá fritando os meus componentes Ah, vou morrer Mas eu matei bastante Eu vou de nerdance Ah, distância, 500 Tem que se abaixar de 500 Vamos virar, galera Vamos virar Dá pra virar, dá pra virar Isso aqui é um titã, cara Vai morrer Eu bufei ele Ah, eu não consigo subir Não dá pra ir Eu tô preso Ganhamos, ganhamos Um tiro espacial Yeah Ganhamos, 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 ganhamos Viramos Aquele maldito que me matou Hum, eu bufei aqui Vou ter um buff Oh, ho, ho Fenrir Por mais que seja Fenrir Eu continuo sendo um titã Por mais que seja Fenrir Tanque Eu sou um titã Vou dar healing Aqui pra galera Dei uma bufada aqui Ah, acabou o municione Bom Sempre acaba no momento mais Mais crítico, né O feio de novo Ele vai morrer na minha mão Ah, não Escondi não, porra Isso 2, 1 Vou dar um healing pro linchador Ganhamos Ganhamos, ganhamos Nossa, eu consegui virar Olha, 12 kills Nossa, eu fui o que mais matei Acho que esse era o filho da mãe Que me matou Entendeu? Esse foi o maldito Que tava usando escudo Né? Nossa, mas eu matei bem mais Bom, vou terminar assim No saldo Teoricamente positivo A gameplay até que foi Foi boa Eu gostei Principalmente a última partida Foi De virada Pois A gente tava perdendo Né? E eu tô melhorando aqui A heroína Né? Então eu tenho 2 2 robôs 2 tanques Eu tô evoluindo aqui A outra Outra piloto Aqui Eu tô pensando em talvez mudar Essas habilidades Né? Que dá pra mudar Change Você consegue mudar A habilidade Né? Change skill Mas você paga aqui Pra se mudar Mas acho que por enquanto Tá bom Eu vou manter esses aqui Então é isso gente Eu vou estar finalizando A gameplay Espero que vocês gostem Do vídeo Deixa aquele like Ou desce o like Comente, compartilhe E se inscreva no canal Pra estar por dentro De próximos episódios Do War Hobbits Valeu E aí E aí E aí E aí Obrigado.